Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo, é mais um vídeo de zombies, mais um top 5 E hoje eu tô trazendo pra vocês, top 5 cutscenes do modo zombies Nesse vídeo, vou tá trazendo tanto cutscene final de easter egg, quanto as intros dos mapas, cara Então esse vídeo vai ficar muito top, pra poder fazer esse vídeo Eu usei a minha opinião, e também fiz uma enquete lá na comunidade do canal A galera deu opinião, falou qual era os melhores cutscenes E com isso fui me baseando mais ou menos aqui, como eu ia montar essa lista Mas, basicamente é a minha opinião, se vocês discordarem, vocês podem deixar aqui no campo dos comentários Quero pedir pra vocês, pra gente bater a meta de 1.002 likes pra esse vídeo 1.002 likes é a nossa meta, vamos bater essa meta aí, que é uma meta super alta Pra dar essa moral pra gente, beleza? Também não se esqueça de se inscrever no canal, e se vocês puderem aí, se tá sendo membro do canal Tem a opção aí, beleza? Bom pessoal, sem mais enrolações, vamos pra quinta posição Vamos iniciar esse vídeo que tá muito bom, cara, muito bom Bora lá! Em quinto lugar, temos aí a cutscene do mapa The Giant A intro inicial que marcou todos nós no início de Black Ops 3 Foi incrível como o mapa começou, como foi iniciado E ainda mais quando você vê a reviravolta dentro dessa cutscene A gente começa ali com o Richtofen Ultimis em frente ao teleporte Quando ele é surpreendido por Takeo Masaki, Tank Dempsey e Nikolai Belinsky Primes Ele surpreende, aponta uma arma pro Richtofen e aí eles ameaçam que o Richtofen saia de perto do teleporte É quando então eles escutam os sons dos zumbis e eles precisam cuidar da região É quando o Richtofen ativa o teleporte e nós temos aí uma cena muito épica dentro da história zumbis Droga, Richtofen, achei que tinha me livrado de você O que posso dizer, Dempsey? As coisas mudam Somente um tolo ousaria mudar a história Não sou idiota O que eu faço, faço por um futuro melhor Ah, é? Vamos ver quem vai viver pra ver E em quarto lugar está a cutscene final do mapa The Eyes Andra Após uma conclusão do easter egg nós encontramos a cápsula que mantém o Dempsey Ultimis vivo dentro dela É aí então que Richtofen acaba se revelando para o grupo e declarando seus planos Que seriam desligar a máquina que mantém o Dempsey Ultimis vivo Fazendo então com que ele morra e consiga capturar a sua alma para a chave de conjuração É nesse momento que o Davison e Primes acabam se revoltando com Richtofen E tem ali então um diálogo muito interessante e uma cena muito forte Espere! Se alguém precisa mesmo ir salvar o universo Então eu farei isso Bom ver você, Tank Segunda と思います Se eu sinto Sim Sim Eima Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma das cutscenes mais arrepiantes e mais incríveis da história dos zombies é a de Mob of the Dead Que se passa na prisão de Alcatraz com quatro prisioneiros que planejam escapar da prisão Esses prisioneiros são Sal, Finn, Billy e Weasel Com mais uma noite Alcatraz e uma ronda do guarda, eles planejam enganá-lo e pegar as suas chaves Fazendo com que então eles consigam ter acesso à prisão e consigam escapar armados Mas é nesse momento então que eles percebem Que estão condenados a passar o resto das suas vidas dentro de Alcatraz Onde estamos indo? Onde estamos indo? Amém? 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 Música Após muitos anos, temos a cutscene inicial de Origins Onde temos a explicação de como toda a história Zombies surgiu Dois cientistas alemães buscavam controlar misteriosas forças das trevas Enterradas há séculos Eles acreditavam que suas descobertas garantiriam a vitória final para a Alemanha O que jamais poderiam imaginar Era o que mais a sua pesquisa traria à tona Dentro de um cenário de muitas pesquisas É encontrado então o elemento 115 Onde todos os trabalhadores são surpreendidos por este elemento E é neste momento então que são apresentados os quatro personagens principais da história Música 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 Meu nome é Samanta Vou contar, vou contar, vou contar a vocês como tudo isso realmente começou Após a conclusão Após a conclusão do easter egg de Blood After Dead Temos o ciclo quebrado Temos o ciclo quebrado fazendo com que então todas as almas de todos os zumbis da ilha de Alcatraz Sejam liberadas É neste momento então que o Christopher Imprime se encontra com todo o quarteto Passando toda a responsabilidade para Nicolai Entregando em suas mãos o Cronórium E é neste momento que nós podemos observar o Richthofen sendo surpreendido em meio a todos os seus planos E após o diálogo com o Richthofen Primes Temos um final arrepiante para a última cutscene De Blood After Dead O que foi que eu fiz? Eu não cheguei a pensar que vocês fossem me deixar pra trás Foi muito triste O ciclo se quebrou, Herr Doutor Assim, as apólices de seguro São desnecessárias Eu queria poder te pedir desculpa, Edward Mas não vou Não Você pode me ajudar Você é médico Espera Você não sabe quem eu sou Eu já testemunhei Milagres e calamidades Dimensões nascendo e morrendo O meu caminho ninguém mais trilha Não Eu quero ser eu O que fez um trabalho pesado Eu queria seguir em frente Esse, esse erro Eu era o mais legal E você nem vai Sim, vai Deixa o like nessa porra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho